Bom dia, minha ovelha, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós vamos agora realizar a oração do trabalhador. Hoje nós estaremos orando para que todas as portas se abram na sua vida, porque a porta que Deus abre ninguém fecha e a porta que Deus fecha ninguém abre. Então, aí onde você estiver, está chegando até você uma vitória, você crê, você toma posse, eu tenho algo para te entregar. Aleluia! Quando Deus dá a ordem até o inimigo, até o inimigo ele obedece. Quando Deus dá uma ordem e foi dada uma ordem dos céus, para nesse dia de hoje chegar até você uma grande vitória, um grande milagre, uma grande bênção na sua vida. Hoje, dia 21 do 9, 21 de setembro, nós vamos agora orar. Antes, eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo nos comentários o seu nome e uma área da sua vida que você quer que as portas se abram. é financeiro, é sentimental, é todas, todas as portas. Qual área você quer que essa porta se abra na sua vida? Aleluia! Deus vai escancarar essa porta, viu? Deus, ele tem poder para arrancar esse ferrulho, esse cadeado espiritual, essa trava espiritual. Tudo que está travando a tua vitória vai cair por terra. Escreveu nos comentários o teu nome e a área que você quer que a porta se abra na sua vida. Vamos agora orar. Gostaria que você já deixasse o teu like, o teu gostei. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora. Eu sou o Bispo Vinícius de Souza e serei profeta na sua vida. E uma vez você inscrito no canal, você estará recebendo pelo YouTube. O próprio YouTube vai entregar as orações para você. Aleluia! Já assine o sininho das notificações, vai abrir uma aba. Você aperta todas. Porque aí, as próximas orações, o YouTube vai fazer chegar até você. Deus não é render isso. Deus sabe com quem fala. Deus sabe quem abençoa. E você foi uma delas. Se prepara para a oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Realizamos agora a oração das portas abertas. A oração do trabalhador. Abençoe meu Deus, esse vendedor. Essa pessoa que já está se preparando, meu Deus, para sair em campo. Que trabalha com comida, com quentinha. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que trabalha como motorista. Que o Senhor venha colocar as Tuas mãos, meu Deus. Essa pessoa que trabalha com bolo, com doce, com roupa. Meu Deus, com corte de cabelo, salão de beleza. Abençoe, meu Deus, grandemente essa costureira, essa manicure, essa cabeleireira. Meu Deus, abençoe este que trabalha no seu salão. Esse homem que montou o seu salão, meu Deus, de cabeleireiro. Coloca as Tuas mãos. Traz os clientes, meu Deus. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que trabalha fazendo cabelo das pessoas. Coloca as Tuas mãos, meu Deus. Abre as portas. Meu Deus, em nome de Jesus, toca agora nas estruturas dessa casa. Dessa obra que está inacabada. Toca com o Teu poder, meu Deus. E arranca toda inveja, todo ano grande. Todas as amarras caia por terra nesse momento. E o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, engrandecido. E que fique sabido que só o Senhor é Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Meu Deus, essa pessoa que não teve uma noite nada boa. Que o Senhor venha colocar as mãos da força. Meu Pai, que é o bebê dessa água que vamos consagrar com a oração do Pai Nosso. A prece milagrosa. Essa água seja a água dos milagres. A água dos milagres. Levante essa água para os céus e olhe com o Seu Bispo. Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino. Teu é o poder. A honra e a glória. E para todo o sempre. Você que crê na Tua vitória. Na Tua bênção. Diga amém. Diga glória a Deus. Beba da água. Beba da água e beba com fé. Beba com determinação. Beba com fé. Bebamos. Tem milagre acontecendo aí agora. Tem bênçãos acontecendo aí agora na sua vida. Receba e toma posse, meu velho. É chegado até você o milagre. É chegado até você a bênção de Deus. Quem viver, verá a glória do Senhor na sua vida. Respera fundo. Eu gostaria que você compartilhasse essa oração. Compartilhe essa oração com 23 pessoas. Alguém precisa ouvir isso. Você vai se permitir ser vaso de Deus. Instrumento de Deus para abençoar vidas, viu? Pessoas vão ser abençoadas através dessa oração. Eu creio. Aleluia. Glórias a Deus. Um dia de vitória. Um dia abençoado. E quem viver, verá a glória de Deus na sua vida. Tenha um excelente dia. Um forte abraço. Minha ovelhinha. E até lá. Minha ovelhinha. Minha ovelhinha. Minha ovelhinha. Minha ovelhinha. Minha ovelhinha.